O que é isso? O que é isso? Que sorte Tá aparecendo a direita, então vamos pra esquerda Eu ri Tem problemas com direita e esquerda Muitas Muitos Terceira tentativa Vamos ver se dá alguma coisa Ai ai Qual o meu problema com esquerda e direita Tô dando molinho Molinho Ai ai né Deu uma disjumenta Deu uma disjumenta Morri a toa duas vezes do mesmo jeito Simplesmente Simplesmente pra uma burrice Só agora que eu for me tocar Que a direita que eu tava olhando era a esquerda Não, a esquerda que eu estava olhando era a direita Que era aqui no caso Ai ai Fazer o que é né Todo mundo erra uma vez na vida Duas, três Tchau 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 Por pouco. Vem chegar. Uma da manhã Vambora Muito provavelmente eu vou cortar Umas partes do vídeo pra não ficar muito longo Duas da manhã É Bem mal Tá, agora eu não vou dar mole Por favor, né Agora sim É a minha chance de me dar bem 5, 4, 3, 2, 1 Pronto, foi Fugiu? O ratão borrachudo fugindo Não vou rebobinar, não vou dar mole Geralmente meu senso de esquerda e direita funcionou Ah, é, né Minha vez com os copos do ratão Tchau, tchau 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 Não pode deixar ele aparecer na frente de jeito nenhum porque senão vai ser morte e não acerta. Ele é muito apelão quando você fica na frente. Tem que ficar aqui dessa vez. A fita bugou. Não sei como que ele não veio, velho. Nossa mínima ideia. Tô uma cagada mesmo. Que merda, hein? Não deu certo. Bugou, bugou. Ah, não. Se eu conseguir escapar... Não faz. Aí. Pra onde ele tá? Fica aqui. Escuta barulho. Pronto. Aquele... Aê! Chupa! Consegui! Oh yeah! Oh yeah! Consegui! 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 E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram ainda mais, vai ser nos favoritos. Compartilhe pros seus amigos pra eles verem. E é isso. Falamos e fui. Tchau! Tchau!